Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Aí, videozinho curto, pequeno, rápido pra vocês aí. Falando um pouco sobre as aves, mostrando um pouco aí, rapaziada, dia a dia. E tirando dúvida de alguns inscritos aí, rapaziada. Então, deixe seu like pra fortalecer. Se inscreva no canal, vem fazer parte da família Meu Manejo. Tem um tempinho que eu não faço vídeo, rapaziada, né? Mostrando o Manejo, falando com os amigos aí e tal, sobre o Manejo, né? Meio afastado aí na correria, só postando shots, né? Coisa rápida. Mas aí, hoje eu venho falar com vocês aí, né? Pedido de vários inscritos no canal, vim falar comigo, né? Então, vou tá passando pra vocês aí rapidinho, vídeo curto, pequeno, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte. Tem muitos amigos aí, muitos criadores de... Trincaferro, Correiro, Canário, Ticutica, etc. Azulão. Que estão com seus pássaros indo pra muda. Então, rapaziada, aqueles pássaros que estavam cantando fora de temporada, mês de maio, abril, entendeu? Junho, julho. Pássaros que estavam cantando fora de época, Marretando, pronto. Então, rapaziada, esses pássaros vão tá indo pra muda agora. Isso é normal. Pássaro que veio cantando muito fora de época, o pessoal botou de cara, foi pras brincadeiras, pros torneios fora de época, esbaderam. E agora chora, bebê. Por que chora? Porque forçou o passarinho fora de época. Show de bola, o passarinho aprontou, tá cantando, bá. Beleza. Mas, pra que eu vou puxar meu passarinho pra roda? Pra que eu vou puxar meu passarinho pra rodinha de amigos na rua, todos os dias, toda semana? Pra quê? Fora de temporada. Passarinho tá pronto, fora de época. Show de bola. Mas não tem necessidade, rapaziada. A gente tá andando com o passarinho na roda, entendeu? Botando de cara pra testar todo dia, toda hora. Ou uma vez na semana. Fora de época, de temporada. Né? O passarinho tá pronto, deixa ele cantar normal, por si próprio. Responder outro no prego, normal. Dá um rolê, dá uma volta, beleza. Mas não fica botando de cara, deixa ele cantar, mano. Aí, os apressadinhos vai e começa a botar de cara. Começou a botar de cara, o passarinho pronto. Às vezes o passarinho nem tava pronto, mas tava cantando bem, firme. Botou de cara. Meteu-lhe remédio no passarinho, intoxicando o pássaro. Né? Medicamento pra cantar, medicamento de vitamina, medicamento disso, medicamento daquilo. Cálcio, ferro, não sei o quê. Eletro e blá, blá, blá. E aí, rapaziada? Resultado é esse aí. E aí, dentro de temporada, o passarinho vai pra muda. Entendeu? Não tem jeito, rapaziada. Meteu medicamento? Meteu um monte de comida quente no passarinho? Fora de época. O passarinho vai entrar na muda agora. Por quê? O passarinho ficou desgastado. Entendeu? Aí, agora que é a época dos bichos, tá tudo cantando, tudo pronto. A maioria aprontou agora em outubro. Outros em setembro. Outros ainda estão pra aprontar. Por quê? O tempo tá meio doido. O tempo tá meio pá. Tá frio. Né? Tá quente. Altos e baixos. Então, os passarinhos sentem. E muitos estão assim. Altos e baixos também, os pássaros. E sentem, rapaziada. Então, se inscreva no canal. Se aqui não é inscrito. Deixe seu like pra fortalecer. Vídeo pequeno e curto, rapaziada. Entendeu? Então, o passarinho sente, rapaziada. É igual aí, ó. Um doido aí que a gente... Às vezes eu vejo aí no YouTube aí. Fazendo uma live. Né? É... O passarinho dele tá lá. O trinca-ferro dele. Tá lá. Na muda. Aí ele muda. Por quê? O cara não cria passarinho pra roda. Não cria passarinho pra baderna. Nunca botou o passarinho dele de cara. É um tal de... É um tal de... J.H. Né? Quem conhece, conhece. Quem não conhece, passa a conhecer. Pesquisa. Então, rapaziada. É... O cara nunca botou o passarinho dele, né? Pra ir numa roda. Passarinho de cativeiro. Novo. Nunca levou. Numa baderna. Né? Aí esse ano botou o passarinho pra cantar. Só que o passarinho não tava pronto. Tava cantando alto e tal. Tem a fêmea dentro de casa e tal. Né? Os passarinho dele não aprontam, não esquentam com comida. Esquenta com a fêmea piano. Entendeu? É... Ela ajuda a plantar e tal. Quem tem trincaféu, que tem fêmea em casa, sabe do que eu tô falando. Enfim. Ele deu boa alimentação, só que ele fala o quê? Ele fala muito de medicamento. Ele bota o quê? Muito medicamento. O que que ele fez? Entupiu as avideias de medicamento. Durante o ano todo. Na muda e fora de muda. Agora tá com o passarinho na muda. E tá entupindo o passarinho de medicamento de novo. O que acontece, rapaziada? O passarinho dele vai ficar na muda. Entendeu? Ele... Entupiu a ave de medicamento. Antes da temporada. O passarinho cantou legal. Beleza. Colocou o passarinho de cara. O passarinho sentiu. Tá no repasse. Como pode estar numa muda de pena. Entendeu? Por quê? Porque o passarinho dele não é acostumado com cantar de cara com o outro. Né? Não é acostumado a ter um outro da casa dele que canta. Beleza. É uma aparelha. Mas não tá acostumado a cantar por de fora. Entendeu? No prego dele o passarinho é uma coisa. Na rua o passarinho dele já é outra coisa. Assim é o que acontece com muita gente. Muito estranho café. A raiz de algumas pessoas. Colheiro, canário. No prego. É uma coisa. O passarinho vai defender o território dele no prego. Quem vier da rua com o outro cantando. O passarinho vai destruir o outro. Vai vir cantando. Vai ficar ali. Não vai correr. Porque é o território dele. É o prego dele ali. Agora se o cara tirar o passarinho do prego. E for dar um rolé na rua. O passarinho vai chorar, bebê. Vai cantar? Pode cantar. Pode cantar bem como pode cantar mal. Entendeu? Ou mais ou menos. Meia boca. Né? Altos e baixos. E o que acontece? O passarinho tá acostumado a cantar de cara pra outro. Vai sentir. Não vai demorar muito. Papo de uma semana ou duas. Vai pra muda. É o que tá acontecendo, rapaziada. Essa polêmica aí. De vários trinca-ferro indo pra muda agora. Dentro de temporada. Eu sempre falei isso. Se procurar aí nos vídeos anteriores meus. Sempre disse isso. Que o passarinho quando a gente é forçado fora de época. E com muito medicamento. Entupir na ave de medicação. O passarinho dentro de temporada. Vai pra muda. Se pegar o passarinho com alimentação boa. Nutrópica. Selecta. Ou sei lá. Mega azul. Né? Alcão. Um passarinho que só se alimenta daquele tipo de ração. Daquele tipo de marca. Você pega e mete essa ração de... Casa de ração. Que vem... Vivita verde. Vivita amarela. Girassol. Não sei o que. Essas coisas tudo aí. O que acontece? O passarinho vai sentir. Uma ração fraca. Com uma ração boa. Que a gente tá acostumada a comer. O que vai acontecer? Vai despegar a pena. O que acontece? Eu peguei um trinca-ferro boiadeiro. Não sei se vocês reviram no vídeo aí. No canal aí. Tem vídeo dele aí. Fiz um robo no boiadeiro com o que eu já tava afim de pegar há muito tempo. Né? Do meu sobrinho. Deixa o like fortalecer. Se inscreva no canal. Fazer parte do meu manejo. É. Enfim. Peguei outra brincadeira. A brincadeira é muito bom. É um monstro de cara. Canta muito. Só que aí se morde um pouco na anilha. Ah. Canta muito. Se encostar aqui na muda. Tá na muda. Tá lá em Serapérico. Canta no cara do meu sobrinho. Na muda. Tá destruindo. Cantando na muda. Acredita? Passa aí da sinrabo. Tá cantando. Entendeu? Saiu daqui pra lá. Levei na capa. Foi cantando de noite. Fazendo muda. Com três peninhas no rabo. Então pra vocês verem. O passarinho é um monstro. Mas meu sobrinho pegou. Botou ração vagabunda pro bicho. O bicho veio acostumado com a ração boa. Botou a funranga. O passarinho despencou na muda. Ele não aguentou esperar. Me passou. Fui e peguei. Tá aqui comigo. Tô tratando. Dando boa alimentação. Esperar. Paciência. O passarinho sai da muda. Porém. Vai ficar no prego aqui. Terminando fazer a muda. Muda cantando por si próprio. Entendeu? O meu aqui é tá marretando. Isso aqui é o site de baixo. Que vocês conhecem. Tá marretando. Tá cantando bem. E assim. Vai cantar aqui. Tá acostumado. Acostumou. Ficou aí. Tem vídeo dele aí com o outro. Que eu adquiri. Esse meu sobrinho. Velocista. Tem vídeo dele cantando. Entendeu? Dos dois. Disputando até de noite. Aí no canal. Então é isso aí rapaziada. O passarinho sentiu alimentação ruim. Pra alimentação boa. Entendeu? E a boa pra ruim. Caiu de muda. Então é o que tá acontecendo com muitos trinca-ferros. Esse trinca-ferro que eu peguei do meu sobrinho. Tava cantando muito. Destruindo tudo aqui fora de temporada. E começou botando na roda. O passarinho já veio de roda. Né? Do herdono. O herdono puxava aí na baderna. Chegou aqui e começou a puxar também. Aconteceu. O passarinho foi pra muda. É o que tá acontecendo com o passarinho de muita gente. Que quando tava no mês de junho, julho. Agosto. Mês de maio. Mês de abril. Marretando. Março. Marretando. Ficou botando na roda. Entendeu? Botando de cara com outros. Puxando pra rua. Pra cantar pra outro de cara. E aí parceiro. Chegou a época de canto. O passarinho. Despencando a muda. Cansou. Entendeu? Ele veio com uma época de descanso. Agora aqueles que não puxaram fora de temporada. Igual o meu aqui. O caso do meu. Sai de baixo. Se você ver os vídeos dele aí. Altos e baixos aí. Fora de época. Cantando bem. Tinha vídeo. Né? Dele. Dia que ele tava marretando. Tem dia que ele tava devagar. Né? Na muda de bico. Pá. Mas tava aí. Sempre firme. Cantando. Fora de época. Só que eu não botava de cara. Não esfregava na cara de outro. Pá. Sempre dando boa alimentação. No trópicazinho. Que eu sempre criei. No trópica. Normal. Na época de muda. No trópica normal. Pá. O piste. Né? E na época de muda. Eu boto. No trópica fit. Pra emagrecer o pássaro. E o piste. Saiu da muda. Tá bonitinho. Jeitosinho. Tá cantando bem. Deixa um mês. Né? Trinta dias após. Deixa um mês na garola. Ainda. Cantando. Pá. Trinta dias após a muda. Tá com vermifugo. Descanso dez dias. Aí eu venho. Calcifico. Mais dez dias de descanso. E. Vitamino ele. No avitrim complexo vitamínico. Ou no. É. Vitagode potenciado. Né? Então rapaziada. Feito isso. Acabou rapaziada. Acabou. Já passou a etapa da muda. Passou a etapa da medicação. Vermifugação. Calcificação. E vitaminação. Acabou. Acabou. Não bota mais nada disso. Passarinho. Não encharca o passarinho de remédio. Disso. Daquilo. Não. Passarinho. Ah. Continua na muda de bico. Vai vir. Vai ficar bonito. Vai cair pra muda de bico de novo. Que muda de bico vai e vem. Direta. Normal. Pedra de cálcio tá ali pra isso. Deixa ali. A areia tá ali pra isso. Deixa ali. Passarinho vai ficar roendo ali. Vai passar pela muda de bico de boa. Tem época que não vai cantar. Tem época que vai cantar. Mas aí. Já foi calcificado. Beleza. Então é isso aí rapaziada. Deixa seu like aí. Pra fortalecer o canal. Se inscreva no canal. Pra fazer parte da família. Meu manejo. Entendeu? Vamos aprender rapaziada. Com o certo. Então é isso aí. Não tem mistério. Passarinho tá aí ó. Não tá pingando pena. Me assou pingar duas peninhas. Mas parou. Tá aí cantando bem. Tá encapadinho. Que tá frio né. Aqui no RJ. E vamos que vamos rapaziada. Passarinho meio alimentado. É um passarinho firme. E vai até o fim de temporada. A época dele fazer muda é janeiro e fevereiro. Desse trinca ferro aqui. Entendeu? Sai de baixo. Tá rapaziada. Tá aí até agora. Firme e forte. Cantando bem. Entendeu? Não tá 100% pronto. Não tá 100% pronto. Tá um burro lá. Porque o tempo não tá ajudando pra eu aprontar. Mas tá no caminho certo. Né? Passarinho firme. Não afrouxa pra outro fácil. Né? Bate de frente mesmo. Com muda de bico. Ruim. Passarinho cai pra dentro do problema. Passarinho top. E é isso aí. Esperar o outro chegar. Cuidar. Esperar aí. Voltar a cantar. Voltar aí na gala decente. E vamos que vamos rapaziada. Criar e preservar sempre. Entendeu? Trinca tá aí. Então espero ter ajudado vocês aí. Explicado a situação. Por que que os trinca ferro de muita gente tá indo pra muda. São pássaros que antes da temporada foram forçados. Né? Baderna. Canta de cara. Muita alimentação quente. E hoje o passarinho tá aí na muda. Entendeu? Muita gente não sabe criar. O meu tá aí. Cantando pra caramba fora de época. É hora de crônica. Mas vê aí se eu botei de cara. Não botei. Antes da temporada não. Tá ligado? Né? Os que colocaram. Então. Pra ficar aí brincando. O passarinho tá aí hoje sentindo. Então rapaziada. É isso aí. Espero ter ajudado vocês. Entendeu? Dêem boa alimentação no seu trinca ferro. Cuide bem. Época pra botar de cara. É do meado de setembro. Pro fim do ano. Porque é época de temporada. 21, 22. Dia de primavera em diante. O teu passarinho tá cantando muito. Tá cantando firme. Pá. Tá pronto. Em junho, em julho. Deixa aí cantar sozinho rapaziada. Não fica botando. De cara com o outro. Não. Deixa cantar no prego. Dá um passeio na rua. Leva e tal. Uma vez ou outra. Não vai fazer mal. Mas não direto. Todo dia. Toda semana. Não bota de cara. Fora de época. Quando chegar setembro. Você vai estar 100% marreta. Cantando muito. Final de setembro. Pra outubro. Outubro. Tu começa a brincar com ele. Puxando a roda. Aí tá o espaço tudo cantando. Pá. Aí tu começa a brincar. A dar uma puxadinha. Em outubro. Novembro. Pá. Dezembro. De janeiro. Passaria a tacar com. Amo. Indo pra muda. Fevereiro. Entendeu? Mais tarde a março. É isso aí rapaziada. Vamos que vamos. Boa alimentação. É tudo pra ave. Valeu. Forte abraço. Até a próxima. Tamo junto. Deixe o like. Se inscreva no canal. Valeu. E fazer parte da família meu manejo. Vamos aprender com certo. É isso. Tamo junto.